Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, falar pra vocês, né, alguns fatos sobre mim e vamos lá. Qual seu nome? Meu nome é Eduarda Escanhuela Chip Rodrigues. Quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Onde você mora? Eu moro em Massachusetts, numa ilha que se chama Martha's Vineyard. Como que você foi parar nessa ilha? Eu, é um... O meu pai, ele veio morar aqui, aí ele ficou aqui por dois anos, depois eu e a minha mãe, a gente veio nos Estados Unidos. E você gosta de morar nos Estados Unidos? Sim, mas eu sinto falta um pouquinho do Brasil, às vezes. O que você mais sente falta no Brasil? Acho que as pessoas. Qual a cor dos seus olhos? Meus olhos são marrom, claro, meio escuro, mas marrom, marrom. Fala um fato sobre você. Um fato sobre mim é que eu acho que eu gosto muito de dançar. Qual a sua cor preferida? Minha cor preferida é verde, água e roxo. E o seu lugar preferido? Meu lugar preferido, eu acho que é o shopping. Qual é a sua celebridade preferida? Minha celebridade preferida? Não sei. Eu acho que de cantor? Pode ser um cantor, pode ser um youtuber, pode ser um ator. Eu não sei, eu acho que eu não tenho nenhum ator, cantor preferida. E qual a sua música que você mais gosta? A minha música que eu mais gosto, eu acho que é... Meu abrigo de melim. E qual é a pessoa mais importante no mundo pra você? Eu acho que minha mãe, meu pai e meu irmão. Muito bem. Então, é essa a texta sobre a dúvida. Então, é isso. Então, gente, foi esse o vídeo. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre mim, é só vocês deixarem aqui nos comentários. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!